O que é isso, o que é isso, o que é isso? 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 A CIDADE NOVA Para mim é fulgador O sol tem praxe, oh diva O bão já é fulgador A vida foi Lutas feitas Amanhã Na minha rua Sol pela janela O senhor jeitoso Dá tréguas ao berbequim O galo descansa E se a criança Hoje não há birra Se tudo diz que sim O casal engana O segundo andar Vez as pazes Só fora a namorar Cada dia é um bico de obra Uma carga de trabalhos Faz-nos falta rezar Baterias Há razões de sobra Para celebrar-me O sujo com o espado Que se empolga É dia de folga Sem pressa de ar Invencível Sem assaltos riva Forcerá a rua Para o trânsito parar O guarda-destruca A ficha ou nota Paz e o turista Faz-me não atrapalhar O salão de vor Por lá Hoje vai ver o jornal No jarno A cozinha está o esposo O dia remitão Cada dia é um bico de obra Uma carga de trabalhos Só jovem Só para levar Reterias Há razões de sobra Para se dar uma soja como falta se me falha É o dia do fogo Volga de ser-se com o Senhor E de fazer o tudo puro que tem que ser Volga para o melhor de uma cruz E de ser como não se apetece Cada dia é um dia que logra Uma carga de trabalhos faz-nos falta De levar baterias Há razões que faltam Para a tristeza e de mal E de fazer o tudo puro Cada dia é um dia que logra Uma carga de trabalhos faz-nos falta De levar baterias Há razões que faltam Para se dar uma soja como falta se me falha Daí de fazer o mundo Como você gostaria Um para de menos A CIDADE NO BRASIL